Música Essa coisa do improviso, ela dá espaço pra autenticidade, né? Porque a gente não programou. A gente tentou falar, mas você viu que a gente divergiu pra outros assuntos quando a gente foi falar, né? Mas aí a gente vai tentar agora, nesse momento, chegar a algum lugar. Bom, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Aprendendo com as Montanhas. Quer dizer, o nome não é exatamente esse, mas a gente só encontrou esse até esse momento. Vocês estão convidados a rebatizar o nosso bate-papo, né? Entre Thalita Mazepa e Chico Abelha, que resolveram conversar um pouquinho e compartilhar de suas vidas, né? Aqui tá frio, né? Então vamos ver se a gente joga um pouquinho de combustível nessa fogueira de ideias. Vamos fazer pegar fogo a coisa. Thalita, a gente não preparou nada, mas você, como filósofa, posso falar que você foi uma filósofa? É uma filósofa? Ou você não quer nem que fale disso? Filósofa, assim, na base da vida, sim, né? Que sim, estudo filosofia desde os 18. Gosto sempre de falar assim, qual é o meu trabalho? Eu trabalho desenvolvimento humano acreditando no ser humano ainda. Acreditando que a gente tem muito a nos conhecer e criar novas realidades a partir do que a gente vai se conhecendo, né? Legal. Então, aí, a gente, com base nos comentários que vocês fizeram, né? A Thalita até tá com o caderno aqui, ó. Vou mostrar o caderninho da Thalita. Eu não mostro a letra não, gente. Não, mas eu mostrei muito rápido. Eu não fiz lição de casa, né? Mas eu fiquei com a impressão de que vocês queriam mais. Então, por isso que eu tô aqui mais uma vez, pra gente bater esse papo. Que a gente não sabe muito bem pra onde que vai ainda. A Thalita, uns minutos, alguma meia hora antes da gente sentar aqui pra gravar, a gente conversou um pouquinho, né? De que rumo a gente daria pra esse episódio. E aí a gente chegou num ponto que eu vou lançar. Não sei se você vai gostar, né? Se você vai acatar. Mas é da natureza, né? De como que nós nos afastamos da nossa natureza. E talvez isso seja um dos motivos pelos quais a gente tá sofrendo tanto nesse momento, né? Exatamente a pandemia, né? Tá afetando todo mundo, mais ou menos, né? E eu acho que tem muito a ver da gente ter se afastado da nossa natureza. Inclusive da nossa natureza humana. Porque quando a gente fala em natureza, a gente pensa em floresta amazônica, em oceanos e baleias. Mas a gente esquece que nós fazemos parte da natureza. E nós, como indivíduos, assim, lá dentro, né? Somos natureza, né? A composição do nosso sangue, o ar que a gente respira. E, de uma certa maneira, os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas emoções têm a ver com essa natureza íntima nossa. Então, eu gosto muito de explorar esse território, né? Aí eu coloco pra Thalita. Você quer começar por aí ou começar por algum outro lugar? E lembrando, assim, já que você falou o fio da meada, lembrando de como surgiu isso, né? De que quando você chegou, a gente tava justamente conversando de que, puxa, a gente tá falando de coisas que parecem, assim, que são novidade, mas na realidade são novidade a nossa forma de olhar. Não é o que tá acontecendo, né? Então, assim, eu acho que sim. O ser humano tá mudando cada vez mais a sua forma de olhar pra onde ele habita. a gente tá percebendo que os recursos naturais, assim, precisam, né? A gente precisa lidar com eles de forma diferente. Se a gente quer ter água daqui a tantos anos, né? Se a gente quer ter floresta daqui a tantos anos. Se a gente quer ter coisas que a gente não precise industrializar pra ter, né? Não precise afastar os outros seres. Comece a trazer a natureza de volta, fazer parte da natureza, né? E não ser um ser assim, como a gente se considera, de certa forma, né? Então, eu acho que a gente tá, assim, nesse fio da meada buscando, pra gente poder voltar a se relacionar fora. Sabe que eu vi um documentário esses dias que eu achei muito interessante, assim, que falava disso, assim, de que, na realidade, uma casa naturalmente, assim, se você olha pra natureza, ela tem pouca linha reta, né? Ela é mais curva, né? A montanha, as flores, né? A antroposofia fala muito disso, que na natureza não tem ângulo reto. O homem que inventou isso aí. E a mente nossa, né? Então, a mente nossa divide os ambientes. A natureza dos ambientes meio que estão integrados, né? Fluidos, né? Flui. Os ambientes, pra nós, eles estão organizados de acordo com a separatividade que a gente tem na mente. Então, a gente já separa os ambientes. Não é integrado, né? Então, assim, os ambientes não são integrados, né? Eles estão em linha reta, cores mais frias. Então, tudo isso vai também mexendo com a gente no lugar em que a gente afasta os outros seres. Cada vez mais a gente tá convidando a fazer, né? Então, na cidade mesmo, as pessoas estão fazendo horto urbano. Até eu vi alguns comentários de gente falando disso, né? Trazendo um pouquinho mais de outros seres pra vida. Porque até chegou um momento que a gente começou a ter flor artificial em casa, né? Ter coisas artificiais lembrando a natureza, mas não tendo a natureza. Exatamente, é esse o ponto. Essa falta de afinidade, né? E a gente precisa tanto que a gente até precisa da representação dela pra achar que tá perto dela, né? Exato. Mas não tinha coragem de ter ela, né? Coragem de alimentar, de cuidar, porque também tem esse lugar, né? Como a planta, ela não tá no seu ambiente natural, a gente tem que se responsabilizar por ela. Ela não vai ter como tomar água se você não der água. Ela não tá num ambiente de chuva, né? Mas mesmo assim, você vê os colégios nossos. Os colégios nossos, eles são frios, são retos, são salas divididas, né? Agora tem novas teorias, novos conceitos, né? Não só agora, mas acho que tá cada vez mais evidente, de escola sem parede, né? Pra que a criança possa olhar a vida, né? Olhar, tem até uma professora que falou isso. Essa escola não tem parede porque ela pode olhar, olhar pra um pássaro e depois retomar atenção na aula. Mas a gente também permitiu olhar as coisas. Então, como a gente também construiu uma vida muito fechada, ainda mais quem vem de cidade, né? A gente foi acostumado a ter menos seres vivos em volta, né? Menos seres que não são humanos, né? A gente tem no máximo um cachorro, um peixinho, um hamster, plantas pouquíssimas, né? Então, a gente não tem uma afinidade com os outros seres de uma forma natural, né? Então, é um exercício a gente voltar a se relacionar com os outros seres vivos, né? E sim, a gente tem uma fragilidade como ser humano, né? A gente não dá pra soltar a gente morar numa floresta que a gente vai morrer, provavelmente, né? De frio, de fome ou ser atacado por um bicho, né? Existe uma fragilidade humana, de certa forma, que a gente vai tendo que aprender a construir um ambiente que tem um pouco do um e do outro, né? Um pouco de acordo ao que a gente é como ser humano, no sentido de que é frágil, precisa de uma casa mesmo pra proteger, mas cada vez mais que converse com uma natureza, né? Converse com o ambiente que outros seres possam estar presentes. Que nem aqui hoje a gente tá numa casa, né? Então, assim, tem um pouco do um e do outro presente, né? E olha que interessante, a gente foi escolher uma ambiência que remetesse ao natural, né? Por que a gente faz isso, né? Talvez porque a gente queira dar, a gente imagina que a nossa audiência tá numa cidade e que tem sede de ver a corzinha verde, a árvore, né? Os passarinhos, mas também tem um avião ali. Mas eu acho que a gente quer dar um pouco essas... Isso parece que ameniza a nossa... Torna um pouco mais fácil a nossa vida. E, assim, quem tá assistindo vai ser mais gostoso de ver, né? Eu acho que é por aí, né? É, porque também tem isso que também tinha num dos comentários. Às vezes eu acho que vai emergindo um ou outro na minha mente, assim, sabe? Vai lá. Mas é assim que nem tinha essa eterna diferença entre campo e cidade. É aquilo que a gente tá falando, assim, né? Eu, pelo menos, acredito nisso. De que não dá pra gente olhar como dois ambientes polarizados, né? Existe sempre um pouquinho de campo na cidade, dependendo do espírito da pessoa, né? Eu já vi casas muito legais em São Paulo, assim, sabe? Que você... Um apartamento térreo, que a pessoa fez um baita jardim, cuida daquilo, faz composteira da sua própria... Sabe? Tem uma responsabilidade pela sua vida, né? E pela sua relação com os outros seres enorme. Como eu também já vi no campo situações que, às vezes, são mais ruins do que na cidade, né? A geração de lixo, jogar lixo até em rio, né? Geladeira em rio. Então, a gente já viu coisas mais agressivas. Então, não existe aquela diferença do certo ou errado, ou é melhor ou pior. Existe uma vontade, né? Que é isso que eu acho que é um ponto que eu acho legal hoje. De a gente, vindo dos comentários, né? Que falava de sincronicidade, de propósito. Desse querer, essas mudanças. De a gente começar a olhar pra essa natureza interna e começar a entender o que é esse nosso querer, né? De verdade, assim. O que a gente quer. Quando eu olho essa paisagem, eu quero mesmo morar nela ou eu quero estar em alguns momentos nela, né? E o porquê que eu quero isso. Que eu acho que, às vezes, a gente é estimulado a querer as coisas, mas nem sempre a gente quer de verdade. A gente só fala quer. Não tem um compromisso com aquele querer, né? O querer pro ser humano é um querer muito emocional, né? Eu quero isso, eu quero conquistar essas coisas, eu quero ir pra frente, né? Tem umas falas prontas que a gente comprou já pra nossa vida, né? Então, ah, eu quero, puxa, eu quero tal carro, eu quero essa viagem, eu quero morar na roça, né? Mas o que é esse querer, assim? Ele tem um compromisso? Então, aí a gente vai pra um outro degrau do querer. Então, o primeiro desse lugar inteiro é por que eu quero as coisas, né? Eu quero por querer e se eu quero só por querer, existe um outro lugar que fica sempre presente, a insatisfação. E quando o querer não tem compromisso, a gente tá insatisfeito. A gente fica um pouco vazio, porque a gente tá sempre olhando o que falta, né? Literalmente. É, porque daí, na hora que você consegue aquela coisa, não vai resolver, né? Vai tá faltando ainda, você vai pra outro querer. Porque, no fundo, ele não tem um sentido, né? Ele é só um querer. Ô, Thalita, me deu vontade de falar um negócio. Você deixa eu te interromper aí, não? Claro. Eu falei pra você que hoje eu ia... Falei, não, hoje o Chico tem que falar mais. Eu não posso ficar tirando. Não, mas é que eu sou canceriano, gente. Então, o meu falar, ele acontece a partir do estímulo do outro, né? Então, quando eu recebo o estímulo do outro... Eu sou terrível pra falar sozinho, diante de uma câmera, se eu não tiver o estímulo da outra pessoa. Então, eu adoro quando as pessoas fazem um chat e mandam uma pergunta. Porque aí eu tenho o que responder, né? Mas você colocou essa coisa do querer, né? Por que que... Uma questão que tá muito presente na vida de muitas pessoas agora, quem mora na cidade, querendo ir pra roça, né? Por que que eu quero ir pra roça? Quer dizer, tá todo mundo querendo ir pra... Tá muita gente querendo ir pra roça e a questão é por quê? Justamente a Thalita colocou essa questão do querer. Então, eu tenho que falar de mim. Por que que eu quis vir pra roça? Eu quis vir pra roça já quando eu tinha 12, 13 anos de idade. É uma coisa antiga na minha vida. E eu quis sair do ambiente urbano e ir pra roça porque o ambiente urbano tava me sufocando. Aquilo não atendia minhas necessidades, né? A escola não dava o que eu queria, nem a igreja não dava o que eu queria, a minha família não dava o que eu queria. E como eu ia passear na fazenda de parentes, né? Que tinha um sítio, fazenda, eu me sentia em casa lá. Então, o meu desejo nasceu daí, nesse momento. Porque ali existia alguma coisa que eu possa associar com liberdade. Essa liberdade de não ter horários, de me comunicar com os animais, porque eu falava com os bichos, né? E assim, liberdade de entrar no rio a hora que eu quisesse, ficar sujo, sem tomar banho, né? Mas isso era coisa mais de criança. Mais tarde, né? Eu fui ao encontro disso aí. Eu fui, construí uma casa e comecei a ter minha vida e comecei a ganhar minha vida na zona rural. E foi, de uma certa forma, em grande parte, aquilo que eu imaginava. Porque eu era livre. Naquele momento que eu tive minha casa na zona rural, eu era dono do meu tempo. E eu era, produzia meu alimento, eu vendia e ganhava meu dinheiro. Eu vendia o que eu produzia ali e ganhava dinheiro. Então, aí eu respondendo aquela pergunta da Thalita, o que é esse querer? Esse querer, pra mim, era uma necessidade de ser dono da minha própria vida, que antes eu não era. E eu só encontrei isso num ambiente rural. Agora, vocês vão ter que fazer a pergunta pra vocês, porque cada um vai ter a sua motivação. Então, eu precisava falar isso, Thalita. Eu achei que, e tem tudo a ver, sabe, Chico? Porque é isso, o teu querer, né? Ele tá linkado à tua liberdade, né? Então, o meu querer, o teu querer, no fundo, é se sentir livre. E o único espaço, o único habitat que você sentiu, que conversava com essa liberdade, era um ambiente de campo. Isso. E realmente, é aquilo que a gente até proseava antes, né? O que que eu vejo muito presente em pessoas que me falam que são nascidas e criadas aqui, né? O que que eu vejo de presença é uma natural afinidade com as plantas, uma natural afinidade com os animais, né? Eu, pelo projeto Vida das Montanhas, quando eu abro uma vaga, né? Tava comentando isso contigo, e, por exemplo, é uma vaga de caseiro. A grande maioria já vem com dois, três bichinhos juntos, né? Porque é natural, a pessoa normalmente tem bichinhos de estimação, tem essa afinidade que é fazer uma hortinha atrás da sua casa, né? Porque é muito natural essa relação, né? E isso pra ti, na tua alma, representava, bom, eu vou ser mais livre se eu morar num ambiente que eu me encontre nessa liberdade, né? Que eu me encontre sem essas paredes, talvez, sem tantas paredes. Sem, totalmente a gente não fica, a nossa casa tem. Mas com menos, né? Mais chão, mais terra, mais outros seres. Porque isso que você falou de conversar com os animais é um pouco isso, né? Essa afinidade em estar em ambiente em que tenha mais essa presença, né? Porque... Parece que alguém escutava, entendia o que eu tava falando. Porque os seres humanos não estavam esquentando. É, e é isso que a gente fala. No fundo, sabe, Chico? O que a gente tá conversando agora sempre existiu, Mas agora a gente tá mais disposto a olhar. Talvez querendo olhar mais, né? Cada geração que passa, né? A gente não olha pra trás e fala Ah, meu pai é culpado disso, minha mãe é culpada aqui, meu avô. Cada geração viveu de acordo com as suas crenças. Viveu de acordo com o que imedia naquele momento, né? A nossa, né? Essa geração do agora, o que tá existindo agora, É cada vez mais as pessoas estão se questionando, né? Puxa, será que esses valores que vieram, Principalmente os valores que a gente carrega de uma era industrial? Em um momento fez todo o sentido, Mas agora a gente percebeu, opa, A gente se perdeu um pouquinho como ser humano, né? Não, ninguém tá afim mais de trabalhar 44 horas semanais De acordo, né? As regras que vêm de uma era industrial, né? O famoso filme do Charlie Chape, Aprender a Apertar o Barafuso, né? Nem todo mundo mais se identifica em ficar no escritório frio, né? Trabalhando, né? E fingindo que as emoções não estão lá, né? Cada vez mais as empresas estão tendo que trabalhar isso, né? Sem deixar o ser humano se expressar de verdade, né? Ah, minha postura profissional é um ser apático, né? Que só vai com a parte técnica, E os sentimentos, e o que aconteceu não importa, né? Não importa se tá tudo bem, né? E a gente tá começando a perceber que isso, A gente tem um ser humano muito pobre com a gente, A gente quer que as pessoas sejam criativas, Mas elas não podem sentir, né? A gente quer que as pessoas se expressem com vulnerabilidade, Mas elas não podem ser frágeis, né? Então, assim, a gente também tá aprendendo A trazer nós mesmos pros outros ambientes, né? Trazer a gente pra roça, assim, Eu acredito nisso que você vivenciou, assim, né? Ela traz pra gente um lugar de liberdade, Parece que a gente pode ser a gente mesmo, E não tem uma salinha pra ser, né? De um jeito no trabalho, De um jeito com a família, De um jeito em outros lugares, A gente começa a sentir mais parte, Que é aquilo que a gente tava falando bem no início, né? Um ambiente integrado, Também é aquele ambiente integrado dentro, né? Otalita, posso perguntar pra você? Se você não quiser, a gente corta isso. É o seguinte, Eu quero que você falasse de você, Porque você mora aqui em São Francisco Xavier, Já faz dez anos, né? Dez anos. Então, pra você, qual foi a sua motivação? Eu acho que é interessante trazer esse dado de realidade aí, Pra as pessoas conhecerem um pouco mais de você, né? Você não precisa falar tudo. Aquele vídeo a gente foi um pouquinho, né? No primeiro, Mas é o meu querer, né? É o querer mais íntimo, interno, assim, né? Esse querer, assim, Aí tem um outro ponto que eu queria trazer no vídeo, Que é o poder, né? Mas eu vou antes no querer, né? Que o querer, ele tem essa motivação interna. Eu já amava São Francisco desde 2002, né? Então, desde 2002 eu já vinha... É, mas você poderia ter escolhido vários outros lugares, né? Mas era um negócio, Chico, Quando eu cheguei aqui em São Francisco em 2002, Eu amei essa terra de um jeito. Tanto que, assim, de 2002 a 2012, Quando eu me mudei, né? Efetivamente pra São Francisco, Eu ia embora triste. Era um negócio, assim, Que era a minha alma conversando com a alma desse lugar, né? Porque a gente falava, Tem roças no Paraná que são muito legais, né? Mas eu sentia um carinho muito grande, Eu sentia afinidade com essa terra, Eu me sentia em casa. Isso que você falou, É um sentimento de em casa. Que eu acho que também, Esse primeiro querer pra qualquer um que queira essa vida validar, É começar a frequentar. Eu frequentei 10 anos São Francisco Antes de vir pra São Francisco, né? É, mas esse sentimento que você teve é interessante, né? De quando você se sente em casa, Quando as coisas estão fluindo, Quando aquele lugar te acolhe, Ali é um sinal de que o seu caminho pode estar por ali. Um sinal bem forte, né? Ele toca na gente de um outro lugar, assim, Não é tão racional, Mas tem um pouquinho de racional. O meu racional falava, Não posso, Não vou ter trabalho, Não vai dar, né? E o meu emocional, assim, Ele sentia, Mas eu sentia profundo, Eu tinha um sentimento muito profundo por essa terra. A minha intenção inicial não foi me mudar pra roça. A minha intenção inicial foi passar um tempo Pra me reconectar comigo. Entender realmente o que eu queria da vida, Eu tava me sentindo perdida mesmo, assim. Um local pra recarregar suas baterias. Exato. E refazer propósito, né? Também, assim, É aquele negócio que Quem sente afinidade com esse tipo de estudo, né? De 7 em 7 anos a gente tem os grandes ciclos, né? E eu tava fechando meu ciclo de 28 anos. 28, é, satura. Então, eu tava, eu tava, assim, Vivendo coisas, assim, Que pra mim eram difíceis, né? Algumas situações de vida, né? Que eram mais complexas. E eu tava realmente me questionando O que importava na vida, né? O que que importava em relação a trabalho, Em relação a ganhos financeiros, né? Eu via, eu via como, às vezes, assim, As pessoas se perdiam nessa parte, E eu tava muito me questionando O que que era o poder na vida, né? Então, o que que era a realização de verdade, né? Então, eu sabia que aqui eu ia ter Uma possibilidade de ter esse diálogo comigo mesma Num ambiente propício a isso, né? Que as montanhas convidam a gente a entrar em nós mesmos, né? Assim como a praia expande... Então, de novo, né? Aquela coisa remete a gente lá pro íntimo. E pro íntimo. Mais íntimo. No campo a gente tem esse lugar Que ele faz a gente voltar pra dentro, né? Então, principalmente, Quando você tá mais no ventre e na montanha, Porque tem também dois momentos na montanha. Quando você tá mais dentro dela, Ela te recolhe e te protege, né? Você vai mais pra dentro ainda. Você gosta dessa imagem da montanha, né? Eu gosto. Ela me traz muita segurança, E ao mesmo tempo, Sabe uma coisa que eu buscava com 28 anos? Essa autenticidade, né? Essa atividade. Você é ascendente de Capricórnio? É. Ah, montanha. É. Já é. Pode subir na montanha. É, pode ser, viu? Pode ser. Mas tinha um lugar de segurança que eu buscava, Que eu não encontrava dentro, né? Então, eu buscava fora. E ao mesmo tempo, Ela me trazia, Além de me trazer segurança, Ela me trazia uma referência De um ser que era, sabe? E não era um ser que fazia as coisas Nos moldes de fora, né? Então, porque, Não sei se pra todo mundo, né? Pelo menos eu sou assim, né? Eu posso falar de mim, Que é o que a gente tem feito nesses vídeos, né? Por favor, né? A gente pode falar de nós, né? Mas eu tinha muita necessidade De descobrir o que era meu E o que era do outro Nos meus quereres da vida. Limpar meus desejos, né? Então, o que era meu E o que era tanto a sociedade Me trazendo, como os outros, né? O que verdadeiramente eu queria pra minha vida, né? Porque aí a gente pode A gente chega no poço Através de um autêntico querer, né? Então, o que eu quero Do que eu quero A gente vai pra mente Eu posso Ou não posso, né? O problema é que quando chega Nesse poder da mente, né? Desse posso fazer as coisas Ela, ela A nossa A nossa questão mental Que é o que nos caracteriza Como ser humano mesmo, né? A gente pode escolher Conscientemente, né? A gente tem essa Eu posso fazer isso Eu posso fazer aquilo E é uma força do ser humano Que nem sempre a gente usa Conscientemente e pra bem, né? A gente faz as nossas escolhas A gente tem um lugar de agir Mas às vezes a gente não Não usa com o cuidado devido Esse poder natural, né? E aí esse eu posso Ele passa por um lugar Que aí eu vou citar Filosoficamente Eu vou citar o Siddhartha Kautama, né? Quando ele fala das dores do ser humano A gente tem tipos de dor Né? Então, por exemplo A dor física É a dor que a gente mais cuida Né, Chico? Porque assim A gente vê Né? Então A gente não vai pegar É a ponta do iceberg É, a gente vai Por exemplo Ah, eu cortei meu braço Aconteceu alguma coisa assim Eu não vou ficar batendo meu braço na parede Normalmente a gente protege Se é um machucado mais sério A gente vai no médico Costura Né? Passa remédio A gente A gente normalmente não é indiferente A uma dor física Né? E a gente toma remédio Ok Né? Espera cicatrizar e toma remédio Uma dor emocional A gente normalmente A gente às vezes nem entende De como machucou Quanto tá machucado E nem qual é o remédio apropriado Então às vezes a gente banaliza As nossas feridas emocionais A gente Ou às vezes deixa ela muito exposta A poeiras assim Né? O que que seriam as poeiras aí? A gente fala pra todo mundo Mas não fala respeitando as próprias dores Né? Não cuida delas de maneira que elas curem Né? É como se eu olhasse a ferida E só ficasse olhando a ferida Né? Se fosse no braço A gente convive com elas Como se aquilo fosse normal E que não E não se pergunta por que dói Né? Não se pergunta Como é que eu curo isso? Né? Porque no físico É muito claro O que a gente tem que fazer A gente vai no médico Ou a gente passa tal remédio A gente toma tal outro Até que aquilo se cure Né? Na dor emocional A gente Às vezes a gente entende A parte Alopática Né? Ou seja Eu vou Vou num psicólogo Um psiquiatra Tomo um remédio e tal Mas a gente também não entende As outras coisas Que a gente Os passos que a gente pode fazer Sem isso Não que isso Não seja bom Importante É Mas todos os dias A gente tem roces emocionais Certas coisas que nos machucam Que talvez não sejam tão graves Que necessitem desse médico Talvez Nem sempre é corte profundo Às vezes assim Eu falo que a gente Às vezes não cuida Desses pequenos cortezinhos Que a gente resolveria Que nem acontece no nosso físico A gente mesmo cuidando Os cortes profundos A gente vai no médico As dores emocionais Elas vão pro mesmo princípio Uma dor mais profunda É melhor que um especialista Tava ali Mas tem essas coisas Band-aid Que a gente podia estar Fazendo melhor E a gente não faz Porque às vezes A gente nem reconhece Esse princípio da dor em nós Esse princípio da dor emocional E aí a gente reage A gente quer proteger Aquele machucado A gente reage ao mundo Reage às pessoas Reage Se torna reativo Ou foge Mas você está fugindo Com aquilo ferido Exatamente Coloca uma armadura Mas está carregando A coisa lá dentro Está carregando Ainda machucado A gente fica com dois pesos O da armadura E da dor emocional Exato E a vida prossegue E esse é o cuidado Que muitas pessoas Também vêm pro ambiente desse Com essa ferida Mas também O ambiente desse É a roça A roça É Esse é um dos motores De muita gente De mudança de habitat total Ah tá Mas sim É fugir Achar que fugindo Daquele lugar ali Vai fugir da dor também Mas a dor está lá dentro Está lá dentro Como que ela vai fugir Não dá É O que acontece no ambiente desse É que ou ela pode piorar Pra curar No sentido que ele vai te levar Pra dentro O que acontece também Se você permitir Se você for corajoso O suficiente Esse é um ambiente bom Pra você Vivenciar uma cura Que eu acho que foi o meu caso Eu acho que de todos nós Eu acho que de uma certa medida De todos nós O meu pelo menos Não dá pra prever Todos não Não dá pra prever Todas as possibilidades Então a gente vai sofrer Um pouco essa mudança Com a mudança É porque Porque a dor emocional Ela é uma dor Assim Complexa Por assim dizer Porque a gente lida Com a nossa gama De sentimentos De forma complexa Ela não é mensurável Ela não é igual pra todo mundo Não é E às vezes a gente Traduz de uma maneira Assim Às vezes a gente traduz Tudo por tristeza Ou tudo por raiva Ou tudo por ódio Ou tudo por felicidade A gente generaliza Nossas emoções A gente não tem Muitas vezes clareza Do que a gente sente Porque isso foi pouco Trabalhado também Assim né Então se a gente for ver Hoje a gente está Cada vez mais dedicado A conhecer o que a gente Tem dentro Para também entender Quais são essas complexidades emocionais Que a gente tem Senão a gente trata tudo Como uma coisa só É como se a gente usasse Nas diversas feridas No corpo A gente não usa O mesmo remédio O mesmo remédio Tem coisas Tem remédios específicos Para coisas específicas Então É essa elaboração Que a gente ainda falta No emocional E isso sim Se a gente fala Que é um dos grandes motores De mudança Tem sido Só que se a gente Aprende o que a gente está sentindo Já vem diferente também Que é aquilo que a gente falava No vídeo anterior Que eu vi que o pessoal Gostou das nossas bagagens Ok Eu estou vindo machucada Mas eu estou sabendo Que eu estou vindo machucada Eu estou sabendo Que eu estou trabalhando Tal questão Então esse é o caminho Menos sofrido Menos sofrido Porque também Se chega numa montanha Dessa assim Achando que ia resolver tudo Nossa Não Ela vai só Às vezes até acentuar Lambada Vai ser aquele chá de boldo Eu adoro É o mais amargão E aí tem Continuando No Siddhartha Gautama Outro tipo de dor humana Que nos pega muito É a dor mental Justamente Por ser um atributo nosso Como ser humano E qual que é a dor Porque assim A dor emocional A gente apanhando A gente vai Trabalhando Explica pra mim A diferença de dor mental E dor emocional A dor mental A dor mental Nossa é a dúvida A dúvida Mas não está tão interligado Com o emocional Porque o emocional Deixa de interferir Nas nossas decisões Não Nada Porque se você olhar É isso que a gente está falando O sistema interno É um sistema Feito como a natureza A gente é natureza Que nem você mesmo Me falava Nós somos natureza Então não tem paredes Entre o emocional Entre o mental Entre o físico Eles estão interligados Eles estão interligados Eu vou ter que falar Um negócio engraçado Estou falando do Buda Siddhartha Gautama Tem um tal De Siddhartha Ribeiro Não, esse eu não vi Não, ele é um neurocientista Olha Que ele fala Pra resumir a história Que as nossas decisões São todas emocionais A gente já sabe O que a gente quer O mental é só Pra justificar O nosso A decisão emocional Olha Isso é Coisa de neurocientista Eles devem ter mexido Lá Nas conexões neuronais E tal Não sei o que Mas eu estou vendo Da coincidência De ser um siddhartha E outro siddhartha Falando da mesma coisa O Siddhartha Gautama O Buda A palavra Buda Quer dizer O iluminado Que nem Jesus O Cristo É uma condição de sabedoria Sim, sim Uma condição E aí nesse Nesse da dúvida E aí eu estava Lembrando de um exemplo Olhando esses dias Dando a volta aqui Pelo Machado De um esquilinho Um esquilo Coisa mais linda Ele subindo na árvore Passando de um lado pro outro E eu parei um tempinho Pra ficar olhando ele E aí eu vi esse da dúvida Como nos é próprio Porque o esquilinho Tinha galhos Assim Se você olha O peso dele O peso do galho E os movimentos Que ele estava fazendo Era de se esborrachar no chão Se ele fosse um ser humano Porque provavelmente Se ele fosse um ser humano Ele ia duvidar Se aquele galho Ia aguentar ele Aí ia vir o medo Ia vir a rigidez E ele ia cair Eu via assim O princípio da fluidez nele Porque ele ia de galho em galho E realmente O galho até envergava bem Mas ele era tão rápido E tão Tão Ágil No movimento Que ele conseguia fazer Tudo aquilo De uma perfeição Que eu falei Olha Como são as certezas É um ser com certezas Por assim dizer Ele está carregando Esse princípio de vida Isso porque ele não pensa Não tem a mente No sentido Não tem a mente Como um ser humano Ele não pensa Ele não escolhe Ele não diferencia Ele não compara A gente vai travando A gente vai travando aí E as dores Da dúvida É difícil Porque onde é que a gente Começa a solucionar ela Quando a gente começa A ter mais clareza Clareza O que é clareza? Se a gente for pensar Na clareza É que nem se pegar A mente como sendo Um copo cheio de água Pensa um copo cheio de água Eu ponho as areias Areia como se fossem os pensamentos E mexo Normalmente a nossa mente Está com essa areia mexida Então a água fica turva A gente não enxerga Do outro lado Por isso que até a gente Falava no vídeo anterior Da meditação O princípios que aquetem a mente Porque a mente Tem que estar quieta O que é que ela tem que estar quieta? Sem sair atropelada Por tanto pensamento Para a gente enxergar De forma mais clara Então, mas quem está enxergando Aí que está, né? Aí a gente vai Bom, porque a gente Começa desse lugar Eu estou refletindo Sobre o que eu quero Se eu estou refletindo Sobre o que eu quero Eu já estou Linkando a mente Com o sentimento Quando eu começo A refletir Eu começo a pensar Aí eu começo A alinhar O que eu Por que eu quero O que eu quero Aí eu já começo A alinhar internamente Todos os meus sentimentos Com os meus pensamentos E aí talvez Assim Eu não conheço Esse neurocientista Mas existe um lugar Também Que a gente vai falando No ser humano Da intuição nossa Quando a gente começa A alinhar o que a gente pensa O que a gente sente Normalmente a gente começa A ter uma melhor visão De como fazer aquilo Que a gente quer Sim É o que a gente começa A ter uma intuição Uma sacada A intuição Eu acho que é a mistura De todas as nossas Experiências anteriores Com o sentimento Que a gente está tendo Nesse momento E com a coisa acontecendo Ali Você junta tudo isso Aí o que espreme Sai uma intuição É Se você olha na história Assim As pessoas consideradas Sábias Os governadores Governantes Mais sábios Qual a matéria Que eles mais estudavam História É que a gente Não olha a história Com essa riqueza A gente não olha a história Com essa riqueza Cíclica A gente olha a história De uma maneira retilínea Se a gente olhasse a história De uma forma cíclica A gente ia aprender muito mais Se a gente olhasse A nossa história Com essa versão cíclica também Em que a gente volta A pontos que a gente Não assimilou bem Que a gente volta A se conhecer melhor Porque É aquele princípio Assim na vida A gente tem controle Ou tem domínio Controle A gente tenta controlar Até o que a gente não conhece O que a gente não sabe lidar Que é aquilo que a gente falava Como a gente não tem Um amplo conhecimento Das nossas emoções Então a gente controla O que sente Eu sinto alegria Eu sinto tristeza Eu sinto raiva E eu controlo isso Mas o domínio É eu conheço O que está acontecendo comigo Eu conheço O que eu estou sentindo E eu sei lidar com isso Isso é domínio No domínio As coisas fluem As coisas acontecem No controle A gente tenta conter E tenta conter Uma hora Pode explodir Então são coisas São princípios diferentes Que vão operando Dentro da gente E tem a ver com esse querer Também Porque para a gente conhecer Os motores do nosso querer A gente também tem que Se conhecer um pouco mais Tem que deixar Esses sentimentos Se apresentarem melhor Tem que deixar Esses motores internos Se apresentarem mais A própria dúvida Para a gente Ter mais clareza A gente precisa Lidar melhor Com os nossos pensamentos A gente dá muito valor Aos pensamentos E nem sempre Eles são verdadeiros É que a gente não saca Que nem sempre Nossos pensamentos São verdadeiros A gente acha que é Porque isso é o da nossa mente Mas às vezes A gente viaja E como identificar O que é verdadeiro E o que não é Tem várias complexidades aí Mas tem um primeiro passo Não supor Esse não supor Ele é poderoso Sabe Chico Porque Vou dar um exemplo Concreto de não supor Você não me deu bom dia Te encontrei aqui Na rua Você não me deu bom dia Eu vou supor Posso supor Que você está bravo comigo Posso supor Ah vai lá e constate É assim sabe Aí o que acontece A mente Você fez uma suposição Ah Chico está bravo comigo Aí a mente vai procurar Situações Que isso possa corroborar Sim Aí ah putz Teve aquele dia Que aconteceu Tal coisa Então é por isso Ai tem mais aquilo Outro Então você começa A criar uma realidade Na sua mente Em cima de uma suposição Que você fez Por um bom dia Né Então E a gente dá Um baita valor Para isso E na realidade Será que aquilo Tem verdade A gente às vezes Não se questiona A gente toma Como o nosso pensamento Como uma verdade Né Ah não é possível Morar na roça Não é possível Tal coisa A gente não Duvida da gente mesmo Talvez a gente pudesse usar Essa dúvida A nosso favor Né Não posso duvidar Dos meus pensamentos Eu falo deveria Né A gente deveria duvidar Um pouco do que a gente pensa Eu vejo muita gente Supondo que na roça É mais difícil De arrumar um trabalho Né Por exemplo Você mesmo achou isso Né Antes de vir Né Não Vindo aqui Vindo aqui Que na roça Os bichos Não vão deixar você em paz Que vai ser Como que você vai Viver com Viver com menos amigos Você não vai ter pessoas Para conversar Então isso aí É uma questão legal Para as pessoas Começarem a ver Quais são os seus medos As suas ideias Que você tem Sobre a roça E em vez de ficar Viajando nesse mundo Das ideias Vá E passe um tempo Na onde você quer Veja Veja o que é real Da sua realidade interior É Mas eu já olharia Para a pessoa Que nem eu tenho falado Vai lá E fica lá Fica uma semana Campa uma semana Fica na pousada Aluga por um mês Aquele negócio Sabe Chico Lá no primeiro vídeo Eu me lembro De ter compartilhado Algo que para mim Tem muito valor Que é o que Quer saber uma verdade De algo O tempo vai dizer Então assim A verdade dos nossos sentimentos Por uma pessoa Por um propósito Assim Tem um pouquinho De relação com o tempo É mas nesse caso Agora por exemplo A pessoa está lá Na pandemia Ela está Na cidade Presa Não sei o que Ela não vai ficar Esperando o tempo Você acha? Não O tempo que eu digo Assim por exemplo Nesse lugar Que a gente falava Porque tem as duas polaridades Tem aquele que tem o medo De ser muito difícil A vida na roça E tem aquele também Que acha que vai ser paraíso Que acha que vai ser paraíso Vai ser lindo Vai ser assim Coisa de novela E a gente sabe Primeiro assim Existe muita simplicidade Na vida raiz da roça Se você for ver A pessoa vai viver da roça Para ela Ela vende o excedente Vamos supor Que não seja produção Não seja lugares de criação Ou de fazendas maiores Mas se for um sítio pequeno Que normalmente A gente idealiza sítios De sítio Você tirar para vender E ser rentável Aquilo Vai fazer as contas Você vai ver Que é uma escolha de vida E não uma escolha De enriquecimento Porque você vai vender O excedente Vai dar o que? Numa associação de produtores Vai tirar quanto? 300 contos? 500 contos na semana? Com o excedente Da sua produção Fora da tua casa Então aquilo Dá para você viver Mas se você for ver As casas de roça raiz São muito simples As pessoas são simples Nesse sentido Então de repente Dependendo De que tipo de querer Que tipo de busca Você está tendo na vida Talvez você se frustre um pouco Nesse lugar de Então por isso que eu falo Vai conhecer Outros que já fizeram isso também E conversa Porque você foi fazendo Desde os 12 anos Sua transição Eu vim 10 anos Para São Francisco E quando eu cheguei Ainda fui desacreditando Que daria para ficar aqui mesmo Você não estava crendo Não estava Mas o que eu vejo Que são passos Que podem ser naturais Que até tinha uma pergunta Que estava nisso Que tipo de comércio eu abro Que tipo de coisa Como é viver Numa cidade pequena Primeiro aí você falou A gente tem pontos De refeitório coletivo Tem restaurantes Que todo mundo vai almoçar Se encontra as mesmas pessoas Sim Acaba trabalhando Com as mesmas pessoas Tem uns cuidados Que eu vejo Até por cuidar da vida Nas montanhas Que as vezes as pessoas Não tem De eu vim trabalhar Aí normalmente a pessoa procura Numa cidade turística Como a nossa Ela tem um pouco De vocação turística Normalmente Tem o comércio Tem os restaurantes As lojas E as pousadas E as atividades esportivas Exato De montanhismo Mas assim Digamos Vou procurar um trabalho No lugar de garçom Para começar a minha história Queimo o filme ali Não me dou bem com a equipe Eu não me dou bem com o proprietário Às vezes por culpa do proprietário Às vezes por culpa da pessoa Mas queimo o filme Ela acha que não vai queimar Com toda a região Mas queimou Então o cuidado De morar num lugar tão pequeno É que a gente Existe um Um lugar Você está muito exposto Você está muito exposto Você tem que medir melhor A sua própria expressão Ainda que te convide A uma expressão autêntica Aí é um pouquinho De brenebral Mesmo na vulnerabilidade Que ela falou isso Ela tem aquele livro Sobre a coragem De ser imperfeito E aí as pessoas Saíram abrindo o coração Nas empresas E óbvio que deu errado Aí ela fez um outro Falando assim Desse lugar Ela falou Não é abrir tudo Que está no coração Mas é saber falar Do que A partir do coração A partir do coração Saber falar das dificuldades E saber falar das dificuldades Não é falar todas as dificuldades Ou de qualquer jeito Isso exige uma diferença Então por exemplo A pessoa quer vir morar Numa roça menor A gente sabe que existe Esse lugar Assim da gente realmente Numa roça A gente também Cuidar um pouquinho Da nossa reputação Nesse sentido Da forma como a gente age E tudo mais Não dá pra sair Fechando porta Você fecha Algumas com a quebra Então assim Ter esse cuidado Antes de ir morar Estudar o lugar mesmo Sentir o lugar O meu querer Eu amava São Francisco Antes de vir morar Aqui eu já amava Durante dez anos Então Apesar de não ter clareza De como eu trabalhar E tudo mais Eu tinha um sentimento Muito firme Eu fui fazendo o poder Acontecer Eu fui fazendo o posso Acontecer passo a passo E tenho feito até hoje Mas o Thalito Você está falando Desse estudar alguma coisa Você fez isso Dessa maneira Ou você veio Atendendo uma necessidade Interior sua E aqui você Fez todo esse aprendizado Esse é o que eu digo Esse é o caminho Mais difícil Ele é possível Mas é muito Ele é difícil Ele é difícil Ele não é fácil Eu acho que assim A gente vai escolher O caminho que já está Impregnado na nossa alma Eu acredito que tem Um pouquinho desse destino Construído E o destino realizável Que já está aí dentro Mas assim Se você quer uma mudança Mais amena Principalmente a pessoa Que quer trabalhar Um pouquinho Essa clareza Dirimir um pouquinho As dúvidas O que a gente faz? Vem num lugar desse E convive um tempo Vai virando assim Eu venho passar Os finais de semana Venho num mês de inverno Venho num mês de verão Vou conhecendo um pouco As pessoas que estão Nesse lugar É igual um namoro Exato A gente não precisa Consumir tudo tão rápido Eu assim Quando eu vim Meu propósito É que o meu propósito Era um pouquinho diferente O meu propósito Era passar um tempo Porque na minha mente Já estava fechado Que não era possível Você estabeleceu Que era isso De repente abriu Mas era passar um tempo Para me encontrar E me olhar mesmo Você se encontrou ou não? A gente vai se encontrando Eu encontrei o que eu queria Naquele momento Você queimou você E você está procurando ele Ah vai ser a vida inteira Um eterno É que a gente encontra camadas Né Chico Eu acho que assim Pega a Sócrates O grande sábio Da antiguidade A frase clássica dele Só sei que nada sei Então se um sábio Fala isso A gente é mais humilde Né? A gente sabe que vai demorar Mas eu acho que assim Esse posso assim A gente entender Dessas dúvidas Como é que eu tenho Mais clareza Aí cada um pergunta Como é que eu posso Ter mais clareza Sobre o ponto de vir Para a Rosa Eu acho que o que A gente está dando Chico Nós dois É um conselho Venha devagar Ou seja Passe uma semana Você falou Passe uma semana Eu já falo assim Passe um período Vai vindo os finais De semana Também Faz aquele estilo Assim que eu acho Que é um estilo bacana Que é o 3, 4 dias Você passa 3 dias aqui E 4 lados Você começa com 2 Aí você passa para 3 Você passa para 4 Quando você vê separa Mas comigo aconteceu assim também Olha Eu acho que esses são Mais saudades Eu até que chegou um momento Que eu falei Mas por que eu estou voltando Para a cidade Se tem tudo aqui Já que eu queria Né? Tinha casa Tinha comida E tinha o meu trabalho Eu não precisava voltar mais É Foi uma transição Mais amena E na verdade Eu fiz isso Meio sem perceber também Eu fui fazendo Né? Mas o meu caso Foi intuitivo A gente está Tentando passar agora Né? De alguma maneira Compartilhando nossas experiências Para vocês sofrerem Pouco menos Né? Exato Mas sofrimento Sempre vai ter Né? Sempre Porque eu acho que assim Tudo aquilo que tem valor Na nossa vida Chico normalmente exige de nós Assim, né? Sim Tudo aquilo que realmente Tem significado Tem propósito Uma pessoa também está falando Dessa sincronicidade De propósito Eu acho que as coisas Mais verdadeiras na nossa vida Elas vêm com um pouquinho De desafio Né? Elas são um presente Mas é um presente Que nem você me falava Assim dos vídeos Para ter uma responsabilidade E é Daquilo que para a gente Tem significado Tem responsabilidade por trás Não é aleatório A gente se importa com aquilo Então assim O se importar A responsabilidade Nas escolhas Falam também Falam também da maturidade Que ele fala assim Ele tem um livro Que ele tem um livro chamado Guerra da arte E ele fala assim Ele queria assim Ele queria fazer uma transição de vida Porque a gente está falando de transições Eu acho esse Mais um fechamento até Sabe, Chico? Ele fala assim Que ele queria ser escritor Nesse livro Ele conta que ele queria ser escritor Ele não via como Também Mas ele foi Aquilo Foi Ele queria Ele não via o como ainda Com o que era possível Esse poder de fazer aquilo acontecer Então ele fez pelo querer Resultado Perdeu a esposa No sentido Porque ele perdeu dinheiro Perdeu a esposa Perdeu a casa Estava morando no carro Uau Então assim O querer moveu ele Realmente Mas aí ele percebeu Em certa altura Dessa sofrência toda De que ele era amador Naquilo que ele queria fazer O que é amador? Aquele que só ama Ele precisava ser profissional Só ama? Não, mas só ama aquilo Sem compromisso Aí ele precisava ser profissional No que ele amava E aí ele começou realmente A lidar com aquele amor Que ele tinha pela escrita De uma forma compromissada Aí ele foi Encontrando os caminhos Conseguiu ter uma casa de volta E todo dia Nove horas da manhã Ele ia escrever Ele falou Às nove horas Eu estou compromissado a escrever E aí ele vai na porta Ele falou Varro a porta de entrada Para que as musas da inspiração entrem E não é que ele vai escrever Às nove da manhã Ele está compromissado Com aquele horário Mas ele falou Normalmente a inspiração vinha Quando ele ia andar na praia À tarde Então assim Mas o compromisso Com aquilo que ele acreditava Fazia com que as coisas acontecessem Então uma pessoa tinha perguntado O que é sincronicidade com propósito? É o compromisso Eu estou compromissado com aquilo Eu me responsabilizo Com aquilo que eu estou fazendo O caminho para a sincronicidade acontecer Exato Você prepara Esses projetos As Filhas da Mantiqueira O Vida nas Montanhas Esse trabalho de desenvolvimento humano Que eu faço aqui em São Francisco Eu estou compromissada Tenho uma responsabilidade Então Muito provavelmente O meu propósito Está muito afinado Então A afinação entre propósito Sincronicidade Tem a ver com esse compromisso Da gente ser Menos amador Ou seja A gente amar com mais responsabilidade As coisas É um amor Assim Ah eu quero morar na roça Então Se eu tenho amor Pelo que eu estou realmente querendo Traz essa responsabilidade junto O que é essa responsabilidade? Eu vou estudar o lugar Como eu vou impactar o lugar Como é que eu posso me mudar Da melhor forma Somar naquele lugar E se você não ser amador E ser profissional Nos seus próprios quereres da vida Você querer com responsabilidade Querer de verdade Porque graças a isso Aí sim Eu tive impresso Até hoje Eu acho que até o ano que vem Ele vai vir para o Brasil É um escritor muito bacana Tem algumas obras legais Mas assim Aconteceu que ele conseguiu ser Quem ele queria ser Quando ele teve responsabilidade Sobre o amor dele Como casal Não tem que ter responsabilidade É Você estava querendo finalizar com isso? É isso Eu estava Não podemos Mas assim Dá para a gente Eu estava assim No sentido assim Que eu acho que essa Essa mensagem para mim Do querer e poder Sabe A gente poder ser responsável Se responsabilizar Pela nossa escolha Se responsabilizar Eu vou vir morar na roça Eu vou me responsabilizar Por isso Como eu caso menos impacto Como eu trago esse amor Porque O amor por São Francisco Assim só aumentou No decorrer desses 20 anos Agora quase junto 10 que eu fiquei indo e vindo E 10 que eu fiquei aqui Mas agora Nossa 10 indo e vindo E 10 aqui para isso É quase 10 aqui São quase 20 anos Desde os meus 18 Faz tempo que eu estou aqui E isso aqui é o que eu vejo Assim A medida que eu também fui realizando Esses projetos Por isso que eu falei dos projetos Na medida que eu fui realizando A minha ação Meu amor aumentou Porque está compromissado Existe um sentido de vida ocorrendo Você vai impregnando Que é o que a palavra vocação vem A vocação é vocátil Chamado Chamado da alma É que a gente não valoriza Da onde vem o chamado Pois é Por isso que eu gosto de etimologia Porque a gente aprende bastante É porque Vocação O problema é que a nossa vocação A gente transfere para Quando eu posso ganhar com isso E aí não é vocação Legal Eu gostei da gente terminar aqui Não sei se você quer falar alguma coisa Não, está ótimo Vocação Quanto que eu vou ganhar Essa voz que a gente escuta E não o vocátil Chamado da alma Legal Aí a gente Bom Aí é aquele compromisso Chico Se as pessoas estiverem gostando Estiver fazendo sentido A gente continua A gente continua Podem dar palpites Podem comentar O que vocês quiserem A gente ainda não tem o nome Do que a gente está fazendo Reflexões das montanhas É o que está rolando Reflexões das montanhas É Na montanha Sabe o que é reflexão das montanhas Você fala e vai Aquele eco É o reflexo São reflexões da montanha Da montanha É o espelho Só vai voltar a você Você fala Vai voltar a você mesmo Agora você vai ter que escutar Vai ter que escutar É É por aí Coragem de se escutar Isso aí Talita Talita Então muito obrigado Até a próxima E assim A Talita acho que falou Algumas coisas Tipo Dos trabalhos que ela faz Profissionais aqui Eu não sei se vocês conhecem Você tem algum lugar Onde as pessoas Podem encontrar isso? Eu acho que a gente Deixa na descrição Deixar na descrição Deixar na descrição Que justamente são esses projetos Essas coisas De alguém que ama onde está E age nesse compromisso do amar Legal Então fama de a gente Realmente estar compromissado com o lugar A Talita tem diversas iniciativas Que ela participa aqui Algumas delas Outras que ela pegou carona E eu acho que vale a pena Vocês conhecerem Se vocês gostaram Se de alguma maneira Vocês se identificaram Com o que ela está falando A gente vai deixar na descrição Do vídeo Para vocês conhecerem um pouco mais Tá bom gente? É isso? Obrigada Sim Chico Obrigada de novo Viu Chico Sempre por esse espaço Por esse carinho Também Nossas prausas boas É recíproco né Talita Porque Que nem eu já falei para vocês Eu estou aqui Porque eu sei que é importante A minha intuição Ela nem grita Eu já escuto ela Que ela está dizendo É importante E eu vou E eu venho né Estamos aqui fazendo isso Por conta Dela ter me Trazido aqui Obrigada Chico Ó você veio pela intuição Tá certo né? Não Tá certo né Que eu me enrolei Para explicar É Sabe Às vezes acontece Acontece A gente não é perfeito Então gente Tchau Muito obrigado Até a próxima Música 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 Música